P-Desce? P-Desce aí, não tá por aí. Oi, desculpa, tô aqui, tô aqui. É... não, mostrou um jogo muito melhor. A capacidade de recuperação da equipe da Mouse já foi demonstrada em outras partidas. E olha essa fase de bans agora. Mouse Sport retirou... Lycan e Decathim, Liquid. Foi o Nature's Prophet. E quem é o próximo? Troll ou Slark? Ou Sand King? Ainda acho que SK é uma prioridade aqui pra Liquid. Não sei se nessa primeira fase, mas na segunda? Ah, sim. Na segunda, sem dúvida nenhuma. Fez a diferença brutal. Mesmo na primeira que eles perderam. Eles estão pensando a gente deixa o Troll passar, deixa o Troll passar. Ah, não. Não quero deixar o Troll passar. Se o Troll passar, vai aparecer isso, a gente já pega aquilo, a gente se defende. Não. E se o Slark passar, a gente pega aquilo, a gente se defende. Eu acho que o Slark é mais tenso que o Troll. Ah, cara, o que você falou mesmo? O Troll do Fata tá invicto. Ah, mas talvez esteja a hora da equipe da Team Liquid falar, pega o Troll, que é agora que a gente ganha. Ah, se eles conseguirem ganhar do Troll, aí vai dar uma boa moral pra levar essa série. O Troll do Fata é bom, mas depende do resto da equipe dele. Eles combam o Troll, como eu já tinha falado, muito bem com o Slark, pra ele ter aquele início na Teamfight, bem melhor, roubar os status muito mais rápido, junto com o Wraith King. Mouse Sports tem a primeira escolha? Será que eles vão direto pra esse Troll? Se forem direto pro Troll, a Team Liquid já pode pegar o Wraith King e mais um, até dependendo de um solo meio, mas o Ia é o Petrider, sobrou tudo. É, então... Mouse Sports vai pra Mirana, logo de cara, né? Eles não vão... Eles não vão pra esse Troll, assim, tão cedo. E normalmente Mouse Sports pega o Troll na segunda fase de escolhas. Mas pode aparecer junto da Mirana. Será que a Liquid falou hum... A gente deixa a Mirana, eles pegam, a gente pega o Troll pra gente? Disruptor e... Nossa, Disruptor logo de cara, né? Tipo... Disruptor? Ih, não. Nossa, Disruptor? Primeiro suporte aparecendo Disruptor? Interessante escolha. O que que eles já estão tramando aqui com esse Disruptor? Qual que vai ser a estratégia da Liquid? Eles vão pra um Wombo Combo de AOE? Da Ninhari? Da Ninhari? A Team Liquid tinha um combo com o Disruptor. Eu não lembro muito bem. Talvez até o Wraith King pra eles. Todos os combos da Liquid envolvem Mirana. Todos os combos da Liquid envolvem Mirana. Pode ser o Wraith King, eles gostam bastante, mas eles vão pro Darkseer. Já armando o combo, então, dos dois. Vai ser com o Darkseer. Só falta agora o Witch Doctor e o Void. E o Trient. Caramba! Essa é o que? Disruptor Mid? E a Mouse Port serve pro Bane. Então, o Liquid agora tem algumas bans importantes pra fazer. Troll é uma delas, Sand King é outra. Um bom combo com o Bane, um bom combo com o Mirana. A A também pode aparecer por eles. Strange Protector. Acredito que a Mouse vai tirar o Strange Protector. Já tem o Disruptor e o Darkseer do outro lado. E a questão de saber o que que... O que que eles vão pegar? Que estilo de jogo? O que que eles vão querer fazer? E olha, Mouse Port tira o Sand King. Não vão querer utilizar essa partida. Ele falou, ó, sim, eu vou comprar vocês. Mirana suporte. Depende. A Mirana pode ser suporte se a Team Liquid não banir o Slark. Eles já fizeram isso. Mirana, Shadow Demon ou Mirana, Bane e Slark. É uma trilane absurda. Pode ser. Pode ser. Liquid tirou o Viper. Mouse Port tira o Shadow Fiend. E a Liquid realmente tirou o Troll por último, né? Não vai deixar o Troll do Fata passar, mas tem Invoker pra ele de novo. Liquid que vai direto pro Kunkka. Eu disse Wombo. Eu disse Combo. É Wombo. Combo. Yay! A Team Liquid turn to pick. Kunkka, cara? E a Mouse Port pega o Enigma também e fala, ah, vocês tem o de vocês, a gente tem o nosso. Ah! Que jogo monstruoso que tá se formando por aqui. Eu já não sei mais o que falar. O Slark ia ficar muito bom pra equipe da Mouse. Eu já vi eles jogando Mirana, Bane e Slark pra colocar pressão em... Seja no Darkseer... Se o Darkseer pega essa trilane, ele não faz nada. Se é a trilane da Team Liquid pega essa trilane da Mouse e também é difícil pra eles. Mas eles preferiram ir de Enigma, então a Mirana vai ter uma posição um pouquinho mais importante pra farmar. Continua com uma dual lane forte. Mirana e Shadow Demon, Mirana e Bane. É muito, muito bom. Ainda pode aparecer o Slark do Fata. Se estiver pensando contra esse Kunkka no meio, os dois conseguem farmar bem. É, interessante a escolha. O Kunkka, pelo menos, falou o Devour não vai aparecer pra vocês, mas eles podem pegar alguma outra coisa que se vira bem contra a Kunkka. Quem que ganha de Kunkka no meio? Olha, o Slark farma bem... Pud? Não sei se... Pud? Não sei. Coitado do Pud. Templar Assassin, Fata joga, mas eu não vejo encaixando muito bem na equipe da Mouse. E teria um Burst bom, uma line pra Gunk interessante, mas depois contra o combo da Team Liquid vai acabar sofrendo. E é... Ember. Uau. Uau. Alguém assistiu o Invictus Gaming. Eles usaram o Ember? Eu não vi o jogo nessa madrugada. O DK... Tava todo mundo falando, é só não deixar o Ember do Ferrari. O DK somente deixou o Ember em três partidas pro Ferrari e ele destruiu todo mundo. Essa madrugada não, né? Madrugada passada. Eu vi só dois jogos. Na verdade, eu tava vendo o jogo número dois, tava 1x0 pra ID e a DK tava perdendo o jogo dois com, tipo, todas as barracas destruídas. eu falei, ah, ID levou, né? Depois eu vejo 1x1. Falei, caramba, como assim 1x1, cara? Como que eles empataram esse jogo? Ah, isso daí a ID não perdoa. É... Então é uma fase boa. É aquele negócio, o DK é um time lento pra se adaptar ao meta. Só que até a UTI deu tempo de se adaptar. Eles que já estão em Los Angeles. Os times chineses... A VIT Gaming já tá em Los Angeles, na verdade. VIT Gaming, Navi e Fanatic já estão em Los Angeles. E olha o que a Mouseports Bunny é o Void. Porque, pô, seria um combo muito forte. Seria um combo muito, muito, muito forte. A gente quase teve o jogo todo azul, o PDS. Quase. Só o Trade Protector e o Ember estragando. Azul, mas tem dois roxos ali, o Dark City e o BNs. Paleta. Paleta de azul. Ah, tá. Paleta de azul. Luna pro Liquid. Ficaria bom, ficaria interessante. Mas faz tempo que eles não rodam isso. Imagino o que que eles vão fazer. Ah, vão pro Morphling. Alguém mais seguro. Deu errado? Tem o Morphling farmando. E alguém que consegue explodir o Ember. Se bem que a proteção das chamas vai comer um bom dano da Laminetéria. Mas consegue carregar contra. Porque o Ember lida com Bursts, né? Pequenos Bursts com o Punho Veloz. Ele não vai pra cima normalmente. Então o Morphling tem como trabalhar em cima disso. E por último, aparece um Ancient Apparition. Ah... Enigma... Ah, Enigma off. Enigma off, mas... Eles vão jogar ali na jungle. Ou vão fazer uma trilha avançada contra esse Morphling. vão jogar quem? O Enigma na jungle? É o Enigma, cara. Onde mais você quer que veio? Você quer ver o Enigma? Mas aí, quem que você larga farmando sozinho? Um Ancient Apparition pra pegar nível? Não, não. Eles podem fazer uma trilha avançada e aí o Enigma vai na recuada. Ah, sim. Mas se eles fizeram uma trilha recuada, eles vão botar o Enigma na off? Não é tão estranho. Ele faz... É um pouquinho... Um pouquinho não. É bem mais difícil do que um Nature's Prophet. Mas se ele fizer o controle bem dos filhotinhos ali, ele consegue viver bem. Mas o mais normal é isso. É ele ficar sozinho na recuada, o MSS. É, trilha avançada, o Fata vai no meio, começou com o escudo robusto. Interessante, escudo robusto. Ah, bom, contra o Kunkka. Também ajuda. E eles vão pra cima, né? Vão fazer essa rotação inicial. Enigma parece que tá mais roxo. Mudaram o modelo? O que é essa Ward? Olha essa Ward. É. Acontece nas melhores famílias. Alguém esqueceu do Contro. É, é. Não, cara, é que quando você bota é segredo do Dota, não conta pra ninguém, mas quando você bota uma sentinela do lado da torre, dá True Sight, porque a torre não tem. Ha, ha. Você coloca a sentinela do lado da torre, você perde 75 de gold. Você pode ver o Slark, você pode ver o Slark com a sentinela do lado da torre. É por isso. A batalha começa. O Misery achou uma nova... Olha o que o Fata falou. O Misery achou um novo lugar que vocês não podem demordar. Pé, ele já tá pensando no push cedo que vai vir dali e vai cair a torre. E vai cair a torre. E vai cair a torre. É, então pelo menos já tem a visão garantida daquele ponto. A torre vai cair com dois minutos, né? Daí... Contra uma trilhinha avançada. Se você perder uma torre com dois minutos com uma trilhinha avançada, desiste do jogo. É, e aquele ponto é muito importante pra você ter a visão depois que a torre cai. Nossa, é essencial. Enquanto isso, olha a gank no meio em cima do Fata. Chegando por ali a árvore. Demon vai chegar pra erva daninha. Pegou. Relance em cima dele. Conseguem matar. O Torrente acaba errando. Fata apanhando, mas com a proteção das chamas ele vai embora. E lá embaixo o Koi que vai estar sozinho. Ele fica tipo... Ahn... Pessoal? Como é que eu farmo aqui? Eles vão botar uma dual contra o Enigma? Parece que sim. Parece que é uma dual contra o Enigma. O Torrente Protector tá subindo. Vamos deixar o Morphling sem farmar? Interessante escolha. Não é assim tão absurdo se deixar o Morphling com pouco farming nisso. Mas olha lá embaixo. Foi pego pela flecha. Toque arrepiante. Quatro ataques e ele tá morto. Passa com o Flirt's Blood em cima dele. Eles querem matar o MSS lá em cima. Demon e o E2S Iniciando. Tá chegando o TP de alguém. É o Bane pra ajudar. E eles vão virar. O E2S apanhando. Ele vai cair pra torre. Vai cair pra alguém na verdade. Não tem muito o que fazer mais não. Bane consegue levar e eles querem o Demon. Já foi o surto. Tem a flecha. A Paica tem uma flecha fácil agora pra acertar. Mas tá esperando ainda o posicionamento perfeito. Vamos ver se ele consegue pegar alguém. Vai tentar bloquear o caminho dele. Pegou a flecha agora. É uma flecha curta. Vai embora. Pesadelo. Consegue controlar. Vai chegar alguém pra ajudar? Não. Só vamos bloquear o caminho dele mesmo. E agora o Demon vai ter que correr pro outro lado. Coisa do Fata sobe e mata. Não. Tentou se negar. Mas a Miranda consegue levar. isso abre espaço pro Koiqva. Olha o lado bom. Olha o lado bom. Mas é só isso. Só isso mesmo. Tem que pensar sempre positivo que alguma coisa vai dar certo pra sua equipe. Mas largar o Morphling contra essa Tri é tenso. Eles já viram que o T-Ranch Protector tinha colocado um ponto nível 1 na erva daninha. Então não tinha aquela armadura viva pra proteger. E foi uma gank muito, muito fácil. eles mataram rotacionaram e já estão lá embaixo mais uma vez. É tudo graças a Ward, cara. Debaixo da torre. Enquanto isso o Miser quer iniciar pesadelo no Desorbitro Real mas ele tem ilusões por perto. Não é tão fácil de matar. Vai pra cima agora o Pyka consegue derrubar. O Koiqva vai querendo trocar com o Miser. Não sei se ele consegue não e tá morto. Double kill pro Pyka é muito dano dessa trilane. E a erva daninha do Demon foi no desespero porque, bom tirou metade da vida do Pyka. Fora isso não fez muito. Lá em cima o E2Sexy botando um pouco de pressão no MSS mas o Enigma consegue farmar tranquilo também. E ainda pode converter o Creep do E2Sexy. Ele que tá apanhando pra torre tem que tomar cuidado. O Maleficio batendo vai ter que dar uma recuada por aqui. Olha o dano que ele já tomou. Se ele tomar mais um Maleficio na cabeça ele morre. Ah, ele vai recuar vai se curar tá tranquilo. Está tranquilo. O MSS que tá com um pouquinho de trabalho ali contra o Darkseer né, tá farmando mas tá apanhando pra isso também. O Darkseer meio que revida o dano. O problema é o Korg que já morreu duas vezes nesse Morphling. Vai ficando pra trás. Mirana tá quase de botinha de fase já. E no meio o Fata se virando relativamente bem contra o Kunkka 22 a 18. Uma troca quase que por igual. Troca bem equilibrada entre eles. Vai tirar essa botinha agora pra lateral consegue finalizar consegue. E no meio querem matar o Fata consegue chegar lá Pasa parece pra ajudar. Tá por ali também o Misery tem o Adrenalio Cerebral. O Bubba tá morto. Tem que pegar. Ele quer o Entregador. Não consegue. Também não foca ninguém. Sai vivo dali o Disruptor se procurando. Vai conseguir matar o Misery? Parece que não. Ninguém cai. Poderia ter matado o Bubba. Quis pegar o Entregador que tava andando começou a voar e foi embora. O Bubba recebeu a armadura viva no momento certo ali do Demon. Então a Drenade Cerebral não ia dar o dano o suficiente. É, tinha que ter sido imediato quando eu tava correndo na verdade. Quando eu tava correndo. Lá em cima o E2Sexy já apanhando um pouco desse enigma. Tem que dar uma recuada. Interessante ver dois heróis de anel de alma brigando contra o outro. E lá embaixo o Mirana se virando bem contra o Morph. Tá dando espaço pro Kork? Tá. Tá com 19 finalizações. Achou alguma coisa. Mas o Mirana já tá muito maior que ele. Tem uma bota em cima. E olha no meio. Olha o barco pra cima do Fata mas ele ativou a proteção das chamas então o barco não deu dano nenhum. Bom barco, viu? Excelente barco. Só não foi o suficiente. Vai em cima o E2Sexy tem que dar aquela recuada porque o MSS tinha ajuda. Tinha o Misery ali por perto. O E2Sexy pegou a parede de réplica no level 6 sem nenhum ponto no vácuo. Hum, pegou. E no meio eu vou tentar gankar de novo o Fata. Ele que tá nível 6 agora. Já é uma gank muito mais complicada em cima dele. Bulba e Demon. Vamos ver pra onde que eles vão. TC no meio iniciado pelo Fata trocando um pouco o dano com ele. Ele que tá bem atrás das finalizações agora. O Fata vai ser iniciado mas ele deve conseguir fugir. Vamos ver se eles tem o controle. Vai embora com a ult e foi embora pra muito, muito longe. Pelo menos não tá farmando. Kunkka tá conseguindo parar o farm desse Ember. Já forçou ele voltar pra base duas vezes já. Mas é 6 minutos de jogo o Bulba tá level 3. E olha foi iniciado. Fata não tá nem aí. Barco, opa. Bom, o barco foi pra atrasar o dano não foi nem pra bater no Fata. E você viu que o Fata foi inteligente, né? Ele foi lá pro meio e esperou os 4 segundos pra depois ir pra cima do Bulba pra não tomar relance de volta pra base. O Fata ficou chateado que o Paz não utilizou o toque arrepiante nele. Acho que ele tava contando com isso pra matar. Não sei se também teria matado com o toque arrepiante. Mas olha lá em cima. Eles querem pegar o DS tava vindo por trás o Paz só botou uma Ward que já tá nível 5 já. O Paz já está nível 5. E lá em cima o MSS começando a forçar essa torre. Tem o Demon pela lateral nível 3. Pode curar a torre pelo menos, né? Não tem mais fortificação poderia curar a torre um pouco. Mas nem isso vai fazer. Enquanto isso o Kork vai 1200 de ouro. Atrasado nesse jogo mas tem como recuperar. É um Morphin sempre tem como recuperar. No meio a Flecha Milagrosa não Nananina não o Fata achou uma runa de invisibilidade tá trazendo sua garrafa de volta vai deixar pro Paiket? Vai deixar pro Paiket vai deixar pra Samirana. Achei que o Kork fosse guardar dinheiro pra ir pra uma mão de Midas tentar voltar bem nesse jogo ele não tá muito atrás ele tá com 2200 de patrimônio mas ele precisa crescer crescer bastante. Enquanto isso Bulba pegou pelo Paiket consegue matar mais um ataque levou o Disruptor. Então o Mirana casualmente matando esse Disruptor dá o TP vai embora corre do Kunkka Enquanto isso o Demon ainda olhando a torre cair eles vão destruir mas um ataque consegue levar e eles viram no TC parece que querem brigar não tão nem aí buraco negro pra cima dele e o Demon continua ali do lado falando TC sinto muito cara sinto muito pegou experiência pelo menos o Demon nesse tempo que ele ficou ali parado mas buraco negro bem utilizado e consegue matar esse Kunkka que tava muito muito bem no jogo é só um 7 a 0 por enquanto só um 7 a 0 com 9 minutos de jogo e olha lá embaixo o Sombra Lunar é Gast eles querem pegar o Korkva mas acho que mostrou no meio a Sombra Lunar eu acho que mostrou no fato a Korkva se escondendo debaixo da torre eles tão procurando alguém na jungle não vão achar ninguém tem o E2Sex se farmando na recuada nível 8 pra eles já com a parede enquanto essa equipe da Mausports tá indo lá no meio pra brigar eles vão achar o E2Sex meu amigo o farm é grande mas o Piker vai roubar tudo com a chuva estelar e agora o E2Sex vai morrer flecha pra cima dele vai pegar explosão de gelo ele vai cair mais um ataque e a Miranda mata enquanto isso o Ember matando o Kunkka aqui no meio bela jogada agora linda flecha pelo Piker linda linda flecha e o Ember matando o Kunkka Liquid oficialmente perdeu o controle da partida eles vão esperar cair um próximo teamfight ruim pra eles se eles tentarem linda linda o Teamfight o Fata já deixou a ilusão ali e falou relance pra que meu amigo consegue matar mais um 10 a 0 com 10 minutos tem o Kunkka por isso que eu eu falo de novo se ele tivesse ido pra mão de Midas mesmo antes de fechar esse coturno ele já estaria recuperando o farm bem mais rápido dá pra brigar Morphling diversas partidas já carregou sozinho a Team Liquid focou bastante nesse teamfight deles que eles precisavam de uma fase de linha boa Disruptor level 4 Treant level 5 se a gente olha do outro lado tem um Bane level 7 Ancient Apparition level 7 e um Enigma level 9 então cadê o Teamfight que era favorável da Liquid no começo da partida agora a Mouse tá simplesmente atropelando se o Koykva for pego numa gank eles chamam GG o Koykva tem ido pra build asiática de Morphling que é bota áquila garrafa e daí você cresce mas chegou o Fata não tem útil Koykva preso tchau amigo vai passar um um punho veloz mas um ataque e tá morto TC vai querer brigar vai ser o barco em cima do Fata não pega o barco pelo que parece ele tá tentando correr o Tô Errado tá tentando ir embora vai relance em cima dele e parece que vai cair não tem muito pra onde ir não Fata botam 200 pra matar demora um meio ano mas consegue levar enquanto isso o Mouseport tava puxando lá embaixo levaram o T1 e parece que vão querer levar o T2 também e aí vão levar eles vão tentar ganhar o máximo tempo possível tentar trocar o T1 por T2 porque é o que a Liquid consegue fazer no momento mas não trocam não trocam a Mouseport pode voltar já eles tem fortificação e o Fata vai tá vai tá vivo nossa até foi uma mão de Midas o Pykete o Pykete o momento que a Liquid vê essa mão de Midas eles é galera acabou opa não trancou por um tambor trocou por um tambor falou vamos brigar agora e tem uma Blink no Bane PDS tem uma Blink no Bane não sei se você viu mas tem uma Blink nesse Misery que ele tá atrás de toda a equipe já ali exato o A2Sexy tá morto ele vai pegar o Bulba ele tá controlando o Demon enquanto controla o Bulba controla todo mundo esse rapaz o Relance traz ele pro lado do Trance Protector consegue matar e por trás eles não mataram o Disruptor não ele deu TP Disruptor conseguiu fugir mas que jogada agora pelo Misery viu 3 pontos no Pesadelo só pra fazer essa jogada ele tá fazendo Jus aí o Bucking Mad de Bane jogando muito nessa partida Blink bota Arcana tira Meccans do Dark Seer que vai ajudar um pouco mas tem um Enigma que já tem mais mil de ouro tem Meccans tem Bota tá muito na frente muito muito na frente e olha o Fata encontrou o Bulba ah matou nem foi pra cima o Fata ficou queimando ele por cima ficou queimando ele pelo morro vão levar mais uma torre aqui com a equipe do Mausports tivemos dois jogos de uma hora vamos ter um terceiro jogo de 15 minutos é MSS tirar uma Blink ultar em cima desse Morphling e matar ele ele fez a mão de Midas agora com 14 minutos de jogo mas o patrimônio 4.300 ele tem o mesmo patrimônio que o Bane quase que o Misery é não é o mesmo quase não é o mesmo patrimônio do Bane é ele tem um pouquinho a mais porque ele fez a mão de Midas e já usou uma vez mas se o Bane tivesse ruê ruê ele fazia uma mão de Midas e ficava sempre na frente do Morphling Demon com super crescimento tá bem posicionado e olha eu não sei se a MSS vai pra Blink porque tem Disruptor do outro lado que consegue parar de muito longe com relance esse buraco negro então talvez ele vá pra BKB mesmo mas tem o Misery dá pesadela em um aperta a cabeça do outro tem muito controle pra esse Disruptor é um Disruptor com 700 de HP Fata tem flecha da Mirana tem tudo o Fata tá com 3.000 de ouro já ele tá quase com a sua BF completa se ele quiser ir BF nesse jogo ele vai terminar o Tambor primeiro Tambor e crítico talvez acho que não né BF direto ele vai lá pro meio ele deixa o Ult lá embaixo qualquer coisa ele volta a Splitar mas enquanto isso o MousePort aparece aqui no meio e vão querer levar a torre ele vai pra mesma posição lá em cima ele quer pegar alguém aqui embaixo bater a corrente e brigar Demon chegando invisível tem uma Center pra ver ele então ele tem que tomar muito cuidado pra ir mais pra frente eles conseguem ver vai bater a flecha explosão de gelo vai pegar conseguem matar por trás Fata prendendo 2 e Mirana consegue matar o Trish Protector enquanto isso o Fata tá controlando o resto da equipe e vão levar a T2 vão levar a última T2 do jogo a equipe da MousePort tem só uma vantagem de 5 torres Morphe levou alguma coisa lá em cima pelo menos 1.700 de ouro pra ele enquanto isso Pyke com uma Maelstron completa Tambor e Mael pronta pra ele já e o Koi que vai deu TP foi embora e olha o tempo de jogo 16 minutos pra ter FaZe Aquila Tambor Mael é 500 de patrimônio é 500 de patrimônio por minuto exatamente é 500 de patrimônio por minuto tá muito muito bem muito forte nesse jogo 4 pode até fazer uma desoladora nesse momento precisa nem pensar tão late game pra uma pra uma BF é desoladora aumentada no físico em cima de todo mundo né não sei é uma escolha não enquanto isso nossa Pyke fazia tempo que eu não vi uma flecha errar o Rochane ai meu Deus eu vou falar que na classificatória da Europa ele também é rogul ai ai o Rochane é um alvo difícil cara ele é pequeno ele se mexe muito é difícil de acertar e foi a Blink MSS foi Blink o Vata tem a BF isso é o mais importante não é que ele foi ele tem a BF e olha estão chegando por trás buraco negro da vitória Pyke na linha de frente tá se jogando o Vata é pra cima explode o Demon enquanto isso o Bulma vai ser o próximo não consegue fazer nada o E2Sexy fica olhando o time adversário e meu Deus quanto dano misery blinca drena e mata nem utilizaram o buraco negro enquanto isso o Koi que vai farmando tirou um Arby Supremo não tirou uma Perseverança tem 900 de vida esse maluquinho torrente bate vai ter que gastar o barco pra segurar isso aqui também T.C. que tá indo pra um tambor ainda enquanto isso opa misery pegou alguém pegou o Bulma flash pra cima dele vai controlar ainda mais são mais 5 segundos desse disruptor pensando na vida buyback do Darkseer e agora eles vão querer brigar T.C. tentou iniciar no parque ele já saltou pra cima e falou dane-se Fata vai querer brigar Ulta pra cima dele também tem a corrente de novo prendeu T.C. explosão de gelo ele tá morto o E2Sex vai ser o próximo punhos velozes ultou bateu conseguiu matar mais um tapa punho e o Ember consegue levar dentro da fonte adversária Bane enquanto isso matando o disruptor misery solando o disruptor aqui atrás GG chamado pela Liquid 19 minutos não tem mais jogo 2x1 pra Mousesports bela partida nossa belo buraco negro no final deixou agora com chave de ouro a equipe da Liquid não sei o que eles estavam pensando achando que o Morph ia conseguir voltar em cima desse trio dessa dupla da Mouses Miranda já estava gigantesca e o Ember também já estava grande não tem mão de Midas que ia fazer